Qual que é essa? Zaya Mais um modelo que é lançamento, tá? Esse modelo que eu vou mostrar pra vocês agora É a peruca Zaya Ela foi lançada recentemente, tá? E ela, como a gente fica falando, é uma das primas da Giza Porque elas são muito parecidas, ó A ondulação do cabelo, um pouquinho Os cabelos cacheados um pouco mais largos, né? Ó, curtinhas, práticas de usar no dia a dia Essa coleção, gente, de cabelo cacheado Que chegou agora É uma coleção perfeita pra quem gosta de cabelo cacheado Prático E quem gosta de precinho, tá? Porque os preços delas estão incríveis Essa daqui, então, é a peruca Zaya Cabelo humano, tá? Então, sendo cabelo humano, você pode finalizar Da forma que você preferir, tá? É livre pra você jogar o cabelo pra todos os lados Ó, não mostra nenhum tipo de costura Então você pode modelar sem problema nenhum Pro lado que você quiser Se você gosta de menos volume, né? Sendo cabelo humano, você pode finalizar De maneira que o cachinho fica mais baixo, né? Fica com menos volume, fica mais sequinho Então você vai dar o seu toque quando você receber, tá? A Zaya já tá disponível lá no site pra vocês Lembrando que é o modelo lançamento Mas são poucas unidades da pronta entrega Então, corre lá pro site pra você comprar, tá? Zaya é o nome desse modelo Vou virar pra vocês verem atrás, tá? Olha que linda, gente Curtinha, prática Quem gosta de cabelo cacheado, ó Super ama esse estilo de cabelo, tá? E essa daqui custa 400 reais Peruca Zaya, cabelo humano Custa 400 reais Você pode finalizar da forma que você preferir Pro lado que você quiser Se gosta de franja, pode jogar pra frente Enfim, você pode brincar também com esse modelo Tá bom? Tá bom? Tchau 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 Tchau